E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. E aí o Paulo Costa, nosso vereador, tudo bem irmão? Muito obrigado por estar me recebendo aqui em Santa Barba do Oeste, sábado é o dia que as pessoas eu falo, vereador atuante nunca folga né? Exatamente, olha nós estamos aqui para falar sobre plano de carreira e claro como o vereador Paulo Costa, ele faz o trabalho em Carapicuíba e logo nós teremos aprovação do plano de carreira em Carapicuíba, pode virar um estudo de caso para outras guardas também, porque no plano de carreira tem aquilo que é o ideal e aquilo que é o possível dentro de uma caminhada. Como que vocês estão fazendo as articulações e o que vai ser votado logo na Câmara Municipal em relação ao plano de carreira? Bom pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho, por que a minha vinda até Santa Barba do Oeste? Porque o nosso projeto do plano de carreira já está na Câmara para ser votado. Também eu vim hoje trazer em mãos para que ele hoje possa ler e me orientar no que a gente pode melhorar, porque eu vejo hoje o Eliel, o grande representante da guarda, ou melhor, das guardas civis de São Paulo e se não do Brasil. Mas eu fiquei em dúvidas em alguns pontos e eu vim aqui hoje pedir um pouco da sua orientação para que no dia da votação a gente não possa cometer injustiças com nossos guardas e a pessoa ideal seria você Eliel. Irmão, eu agradeço pela humildade, com certeza é uma troca de ideias e tenho certeza que todos os guardas de Carapicuiba, como do Brasil, quando vai discutir plano de carreira, gostariam de salários bases maiores, tem a dificuldade entre quem tem 5, 10, 15, 20 anos, quando vai ser o corte, mas nós temos que entender aquilo que é possível e aquilo que é o ideal. A gente vai abraçando o que é possível em prol do ideal ali na frente. Então tem que ter também essa inteligência, porque nós precisamos de estrutura, parte material, parte de respaldo jurídico, mas precisamos de garantia dentro das corporações que vem pelo plano de carreira. Nós vamos estudar, vamos também orientar de repente caminhos que possam ser impossíveis de serem seguidos para que tenhamos também em Carapicuiba um plano de carreira que o guarda municipal entenda. Que se não for ainda o ideal, será algo que nós já saímos muito por ter um representante guarda municipal lá na Câmara Municipal. Antes de finalizar, Eliel, eu queria também agradecer ao nosso prefeito Marcos Neves também, que atendeu um pedido meu de ter um plano de carreira para guarda, porque assim, é uma luta. Por isso que eu digo a importância de você ter um guarda dentro do parlamento, para que brigue pela instituição. E eu realmente entrei, era guarda, agora também sou vereador na cidade, porque eu briguei muito, falei para o prefeito a importância de a gente ter um plano de carreira, para que a gente possa ter profissionais realmente focados, que tenham realmente o retorno que é do nosso município perante a ele. Ele tem um trabalho, ele tem famílias, mas se a gente não tiver um plano de carreira, qual é a motivação que você tem para sair da sua casa para trabalhar? Exatamente. Irmão, parabéns. Nós bem sabemos das realidades municipais e precisamos continuar mantendo a cadeira, um guarda municipal no legislativo. E eu quero também falar que quando tiver já finalizado, para você ir lá, que você faz parte dessa história, como eu acabei de falar no início do vídeo, vim trazer o plano de carreira para que você possa analisar e eu levar de volta. E se tiver algum ponto para alterar, eu sei que você vai me orientar o certo, que é o melhor para os guardas de cara pro Ivo, o grande representante nosso. Estaremos juntos e na aprovação, se não no dia da votação, mas depois nas comemorações, por mais essa luta a gente ter ganhado. Estamos juntos! E aí E aí E aí